Itens de colecionador. As medalhas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram lançadas hoje no Rio de Janeiro. Elas são feitas de materiais nobres e a edição é limitada. Faltando menos de dois meses para o maior evento esportivo do mundo, o Brasil se prepara para receber turistas, atletas e competições esportivas que vão ficar para a história. Os materiais que serão utilizados nas provas já chegam ao país. Já são 54 barcos, mais de 8 mil petecas, 250 carrinhos de golfe. As instalações olímpicas e paralímpicas já foram postas à prova em mais de 40 eventos teste. Os atletas intensificam cada vez mais os treinamentos, muitos ainda brigando pelas últimas vagas. E os colecionadores que gostam de guardar lembranças não podiam ficar de fora dessa preparação. A Casa da Moeda no Brasil lançou nesta quinta-feira as medalhas comemorativas dos Jogos. São oito modelos diferentes que trazem imagens da cidade olímpica, dos esportes e, claro, dos mascotes dos Jogos 2016. De edições passadas, eram temas mais clássicos que eram abordados. Nós colocamos toda a nossa bossa, toda a nossa alegria do Rio de Janeiro nesses produtos e isso que faz com que eles sejam realmente exclusivos. A gente tem certeza que é um grande objeto de colecionismo e também um souvenir para os nossos cidadãos e para os nossos visitantes. São quatro materiais diferentes. Ouro, prata, bronze dourado e bronze. As medalhas comemorativas são diferentes daquelas tão cobiçadas pelos melhores atletas do mundo. Mas a vantagem é que qualquer pessoa pode adquirir para se lembrar para sempre dos primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados na América do Sul. A Casa da Moeda disponibilizou para a venda 26.050 unidades de todos os modelos. Para manter o valor de raridade das peças, os cunhos, moldes utilizados para gravar os desenhos exclusivos no metal, foram destruídos durante o lançamento. Em parceria com o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, a Casa da Moeda do Brasil já fabricou também quatro conjuntos de moedas colecionáveis, além de gravações especiais de temas esportivos nas moedas de um real que circulam na economia. As moedas podem ser compradas pela internet, pelo site clubedamoeda.com.br.